E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do mini curso de violão para iniciantes. Hoje será a nossa vigésima sexta aula. E aí, o que acharam da aula de ontem? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Então, já que ontem nós trabalhamos os acordes com quarta, né, nós treinamos bastante, hoje eu quero treinar com vocês os acordes com nona, que foi tema da vigésima quarta aula. Se você ainda não assistiu, vou deixar no card aqui acima, tá? Esse mini curso tem o propósito de ajudar você que está começando do zero e também de você, mesmo que já saiba, tocar alguma coisa, mas que ainda não... que tem coisas da teoria que você ainda não sabe. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu as outras aulas, é só clicar na playlist, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist do mini curso, tá bom? Então, sem mais delongas, vambora para a nossa aula. Bom, pessoal, na aula de ontem nós trabalhamos aquele louvor à minha vida do mestre, né? Foi uma videoaula curtinha, mas que foi muito proveitosa, eu imagino. E hoje eu quero também escolher aqui um louvor para nós treinarmos os acordes com nona, tá? E eu escolhi o louvor Deus me ama, porque é um louvorzinho fácil com apenas dois acordes e que, coincidentemente, tem esses acordes com nona. Então, será ótimo para a gente treinar, tá bom? Esse louvor, ele é formado pelos acordes dó com nona e fá com nona, tá? Mas nós vamos trabalhar ele em todas as outras tonalidades, porque só assim iremos trabalhar todos os acordes com nona. Então, trabalharemos a sequência dó, dó com nona e fá com nona. Depois, aumentando um tom, será ré com nona e sol com nona. Aumentando mais um tom, ficará mi com nona e lá com nona. Aumentando meio tom, ficará fá com nona e si bemol com nona, que é a mesma coisa do lá sustenido, tá, gente? Aumentando mais um tom aqui, ficará sol com nona e dó com nona, tá? Aumentando outro tom, lá com nona e ré com nona. E aumentando outro tom, si com nona e mi com nona. Então, trabalharemos aí esse louvor em quantas tonalidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nas sete principais tonalidades. E aí, trabalharemos os sete acordes maiores com nona, tá certo? E aí, vai ficar passando aí a letrinha no vídeo com a cifra, tá certo? Pra fazermos essa sequência aqui, vamos utilizar o debilhado, porque ele acaba se tocando um pouco mais fácil do que a batida, tá? Por que isso? Porque tem alguns acordes desses com nona que não podem tocar todas as cordas. Por exemplo, o sol com nona, que é esse formato aqui, tá? No sol com nona, se fosse na batida, não ia poder tocar essa quinta corda aqui. E aí, fica complicado, né? Então, por isso, que sendo no debilhado, você tocaria o que? O polegar e tocaria essas três cordas de baixo numa boa, tá? Isso nós vamos adotar com todos os outros acordes. Então, vamos começar com o original da música, tá? Que é dó conona e fá conona. O dó conona, ele é assim, tá? Você pode fazer tanto ele assim no formato de conchinha, né? Como se fosse um sol. A diferença é que o sol é assim e o dó conona é assim. Só que, pra facilitar a passagem do dó conona pro fá conona, vamos utilizar esse outro dó conona aqui, ó. Tá? É como se fosse um dó normal. E aí, você coloca o quarto dedo aqui, na segunda corda da terceira casa. E quando for pra fazer o fá conona, você vai baixar, tá? Os dedos. O único dedo que continua na mesma posição é esse primeiro dedo. Mas esses outros dedos aqui, você baixa uma corda, tá? Vai baixar todos eles, ó. Esse quarto dedo aqui, ele vai pra primeira corda aqui de baixo. Então, vai ficar essa variação assim. Isso aqui é o quê? É o dó conona. Aí, fá conona. Teteiro vai ser essa sequência. Deus, Deus me ama, o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama, ele está sempre em braços abertos pra mim. Deus me ama, ele está sempre em braços abertos pra mim. Agora, nós vamos pra segunda sequência, que é ré conona e sol conona. O ré conona, ele é assim, tá? É como se fosse um ré, só que você vai tirar esse segundo dedo aqui. Então, vai ficar assim. E quando for pra mudar pra o sol conona, continua essa mesma posição desses dois dedos aqui do ré conona e você vai pegar esse terceiro dedo aqui e colocar aqui, ó, que será o baixo do acorde. Tá? Vai colocar aqui na sexta corda. E esse quarto dedo vai pra cá. Então, é quase como se fosse o formato de um sol. A única coisa que muda, na verdade, é que no sol maior, esse dedo aqui não é aqui. É aqui, né? E o sol conona será aqui. Pronto, é a única coisa que muda. Então, quando você tá fazendo ré conona, que é assim, então já tá o quê? Meio caminho andado, né? Você só vai o quê? Acrescentar esse dedo aqui e esse dedo quarto aqui. Então, ficará assim. Entenderam? Mais uma vez. Deus me ama. 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 Ele me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Agora, nós vamos pra terceira sequência, que é mi conona e lá conona. Esse mi conona, eu ensinei pra vocês na aula que eu falei dos acordes conona, que você poderia fazer assim, né? Faria o mi normal e colocaria esse quarto dedo assim. Só que aí tem cordas desse formato aqui, tem cordas que não pode ser tocada, tá? Então, uma maneira mais fácil até pra fazer essa variação, já que é do mi conona pro lá conona. É só você fazer esse dedo, colocar esse dedo um aqui, ó, na terceira corda, tá? Como se fosse o... Se fosse fazer o mi. Coloca esse segundo dedo aqui, que será o baixo do acorde, aqui. E coloca esse terceiro dedo aqui, tá? E quando você for fazer o lá conona, é só você manter essa mesma posição do dedo um e dedo dois. E você coloca esse dedo três aqui, ó, abaixo desse dedo dois, ó. Faz o mi conona, quando for fazer o lá conona, é só subir esse terceiro dedo aqui pra cima. Aí não vai atrapalhar, porque esse dedo aqui, ele tá matando o som desse primeiro dedo aqui, tá entendendo? O som que tá saindo, na verdade, é desse dedo aqui. Esse dedo aqui vai ficar na mesma posição, só por questão assim, pra facilitar. Olha como vai ficar mais fácil. Ó, mi conona, né? Aí, pra mudar com a conona, aí muda o baixo do acorde. Mais uma vez. Aqui é o mi conona. Lembrando que o baixo do acorde de mi conona será da quarta corda pra baixo, tá? Vai tocar esses quatro cordas pra baixo. Já o lá conona será da quinta corda pra baixo. Deus me ama, o seu amor é tão grande e condicionar. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus me ama, Ele te ama, Ele te ama, o seu amor é tão grande e condicionar. Deus me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Agora nós vamos para essa sequência aqui, Fá com nona e Si bemol com nona. O Fá com nona é aquele mesmo, esse Fázinho que nós vimos aqui na primeira sequência, tá? É como se fosse um Dó, só que nessa sequência. E quando vai mudar para o Si bemol, né, então, ó, vai só acrescentar esse quarto dedo aqui abaixo do terceiro e aqui faz, né, os dois fazem, o primeiro e o segundo fazem a peixão. Agora nós vamos para essa outra sequência aqui, Sol com nona e Dó com nona, que nós já vimos aqui, tanto já treinamos o Dó com nona como o Sol com nona, só que agora será nessa sequência. Então, será o Sol com nona, formato aqui que você já sabe, e quando for para mudar com Dó com nona, aí você pode sim fazer aquele outro Dó com nona que eu lhe mostrei, tá? Sol com nona, ou seja, quando é o Sol, esse dedo sobe e esse dedo aqui desce. Quando é o Dó, esse dedo sobe e esse dedo desce, tá entendendo? Mais uma vez. Deus me ama O seu amor é tão grande e condicional Deus me ama Está sempre em braços abertos para dormir Agora nós vamos treinar essa sequência aqui, ó, o Lá com nona e o Ré com nona, que são fáceis, né, o Lá com nona que é assim e o Ré com nona que é assim, ou seja, aqui é o Ré normal, você tira esse dedo aqui. Então, Ré com nona, Lá com nona, Ré com nona, Lá com nona, então ficaria assim. Ré com nona, Lá com nona, então ficaria assim. Ré com nona, Lá com nona, então ficaria assim. Ré 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 com nona, então ficaria assim. Para facilitar, para o som sair mais bonito, é aconselhado você fazer com esses dois dedos aqui assim, esses dois servem como apoio, tá? Fica o som mais bonito. Esse é o Si com nona. E o Mi com nona é aquele que você já sabe, né, que é esse aqui, tá? Tem essa forma aqui. Tem essa forma e tem essa forma. Então vamos lá, vai ficar assim. Amém. Deus me ama, o Senhor é meu corpo e condicional. Deus me ama, Ele está sempre em braços abertos para mim. Mais uma vez, Deus me ama, o Senhor é meu corpo e condicional. Deus me ama, Ele está sempre em braços abertos para mim. Deus me ama, o Senhor é meu corpo e condicional. Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula do nosso minicurso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like esperto para me ajudar. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita aqui agora a oportunidade e inscreva-se, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula. E nos veremos segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau e um bom final de semana para vocês.